Dora Alice, eu bem que lhe disse Amado e do liso é boba de ilusão Eu prefiro viver tão sozinho O som do lamento do meu vilão Dora Alice, eu bem que lhe disse Olha essa embrulhada em que eu vou me meter Agora, amor Dora Alice, meu bem Como é que nós vamos fazer? Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê, camarada Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mal E tudo que eu não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa E me diz É impossível ser feliz sozinho Your beauty is a narrow plain So high my heart can bear the strain A heart that stops when you pass by Only to cause me pain Sad is to live in solitude Ai, que saudade Que vontade de ver renascer Nossa vida Volta, querido Teus abraços precisam dos meus Os meus braços precisam dos teus Estou tão sozinha Tenho os olhos cansados Tenho os olhos cansados De olhar para o além Vem ver a vida Sem você, meu amor Eu não sou ninguém Chega de saudade A realidade Que sem ela não há paz Não há beleza Só é só Tristeza e melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Madama diz que a raça não melhora Que a vida piora Por causa do samba Madama diz que o samba tem pecado Que o samba, coitado, devia acabar Madama diz que o samba tem cachaça Mistura de raça, mistura de cor Madama diz que o samba é democrata É música barata sem nenhum valor Vamos acabar com o samba Madama não gosta que ninguém samba Viveu dizendo samba é vexame Pra que discutir com a madama? O pato Vinha cantando alegremente Quém, quém Quando o marreco sorridente Pedeu Para entrar também O samba, o samba O canso Gostou da dupla e fez também Quém, quém, quém Olha pra cisne e diz assim Vem, vem Que o quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da magoa Foram ensaiar para começar O tico-tico no fubá A faça o pato era mesmo desagado O mar serinou quando ela pisou Na areia Quem samba na beira do mar É sereia O mar serinou quando ela pisou Na areia Quem samba na beira do mar É sereia O mar serinou quando ela pisou